Fuga e correria, cair na frente do criminoso armado, reagindo a um vídeo do Agui em ação de ação inscrito, vou deixar o meu like, bora pro vídeo. Agui em ação é uma unidade aí de polícia motorizada, motopatrulha aí, que sempre realiza abordagens policiais, bora então ver aí, abordagem. Dois suspeitos passaram em alta velocidade, entre os carros na via, salve aí pros colegas do Agui em ação. Abordagens policiais aí são comuns e ajudam a coibir criminosos, imagina se não tivéssemos abordagens feitas pela polícia militar, nós teríamos a certeza da impunidade. Já é difícil, abordando, imagina se a polícia não pudesse abordar. Há quem interessa, né, uma polícia que não pode realizar abordagens policiais. Se nada de ilícito for encontrado, cidadão de bem será liberado. Nessa situação aí ele já falou que é usuário, mas até o momento aí não foi pego com nada, né? Ser usuário, mas não ser abordado com droga não é crime. E de qualquer forma, a punição hoje, pra quem é abordado na posse de droga, a punição é muito branda. No máximo uma advertência. O celular vai, provavelmente ele vai verificar. Provavelmente ele vai consultar o número de e-mail do telefone celular. É importante você guardar a caixinha do seu telefone quando você compra por isso daí. E se for comprar um telefone celular de segunda mão, é importante você fazer aí uma consulta prévia no número de e-mail. Verificar se junto a Anatel o número de e-mail desse telefone que você tá comprando aí tá desbloqueado ou se tá com alguma restrição. E aí ó, abordado, liberado, nada de listo. Após consulta do número de e-mail também, celular sem registro de roubo ou de fulgo. Qualquer pessoa pode fazer uma consulta também, pra ver se o número de e-mail do telefone, vou comprar o telefone de segunda mão, verificar se é um telefone que tem registro de roubo ou de fulgo. No site da Anatel, só pesquisar no Google aí que você vai encontrar. Consulta e-mail de telefone celular. Mais um. Opa! Levantou ali na hora que a polícia roubou. Diariamente os policiais militares realizam diversas abordagens, a maioria delas, em pessoas de bem, que por não estarem com nada de listo, são liberadas. Não devem ter. Eu já fui abordado algumas vezes, a maioria delas pela polícia motorviária federal. Como não estava com nada de ilícito, foi liberado em todas elas. Olha, estão seguindo aí, pelas informações ali, estão seguindo aí pra dar apoio em uma operação policial. Estão aguardando ali uma segunda ordem. Provavelmente estão cercando aí alguma comunidade no local lá. Estão aguardando. Olha lá, receberam um aviso lá e estão seguindo pro local indicado. Continuando a carga de bequinho. Tem que seguir a pé. Correria. Alguém correu ali da polícia. Os criminosos sempre tem essa vantagem de conhecer o território, né? Eles conseguem se esconder de forma bem rápida. Conseguem correr, conseguem fugir. Por conhecerem melhor o território. Levanta. Manda a mão na parede. Vai! Não mora aqui, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Será que tá tudo certo? Até agora nada de errado, né? Liberado. Se a turma vai buscar, tem um beco ali. Uma barreira. Né? E aí provavelmente tem mais de outra equipe, né? Aí é só uma das equipes que a gente tá vendo. Ali é a câmera da cidade ali pra frente. Coutinho, entra, Coutinho. Coutinho, entra. A gente tá no rádio aqui do lado da igreja. A gente tá no rádio aqui. Só um noiado. Só noiado. Só usuário. Eu tô espaçando na bicicleta aí. Muito comum os criminosos tentarem se disfarçar no meio da população, né? E pode ser até que passe despercebido. Às vezes o criminoso troca de camisa. O policial, às vezes, avista de longe o criminoso, em determinada posição. Ele corre pra um local, às vezes pega uma bicicleta e se disfarça, né? Muitas vezes até pode, de repente, passar despercebido. Bota a mão na cabeça. É, pelo menos, no Rio de Janeiro, nas abordagens em comunidades, como é difícil ter esse tipo de abordagem assim a pé, entrar na comunidade correndo, um apoio muito importante é o apoio aéreo, o apoio de helicóptero, que dá uma vantagem, dá uma certa vantagem à equipe que tá fazendo a progressão, por conta de ter uma visão mais ampla do território e inibir certas posições de criminosos. A mãe do jovem chegou ao local. Mais uma consulta do telefone celular, do número de e-mail, pra verificar se não tem regi de roubo ou de furto no telefone. Mesmo que você não tenha furtado ou roubado um telefone, quando você compra um telefone que é produto de roubo ou de furto, você tá cometendo um crime de receptação. É quando você tem aí, quando você tá na posse de um objeto que é produto de algo ilícito, né? Um roubo ou furto, normalmente. Então, se você comprar um telefone celular muito barato, desconfie, exija de preferência a nota fiscal do aparelho pra verificar se a procedência dele é lícita. revistei tudo de um lado nada, aí no outro barraco também. Aí a gente encontrou uma sandália lá atrás, acho que ele desceu a barreira de novo. Não sei, não sei, não sei. A gente tava achando isso. Aí disse que correu esse barato. O boi com crack e maconha e correu e desceu na barreira ali atrás. A pessoa passava direto, eu acho. A cama tava aqui esperando, né? É muito lugar pra se esconder. que o criminoso tem, pra fugir. Galinha no lugar. Barreira. E aí nessa hora aí, quando você não consegue pegar ele logo no início assim, depois de um tempo, é mais difícil. Aí é só entrar nela. Ele vai correr muito. E às vezes a polícia continua fazendo ali buscas e revistas próximos ali. Barreira do caramba, aí atrás. Porque o... Correu e o boi pulou. O criminoso pode estar escondido. Barreira do caramba. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Bordagem é um veículo. Tá fazendo o que aqui? Tira o cinto aí. Veículo. Conversando com a E-sogra. Aí que é uma atitude suspeita, hein? Uber. Beleza, vai pra trás. Uber. Forte abraço aí aos motoristas de aplicativo. Cidadão de bem é abordado. Pela polícia também, né? A maioria das pessoas que são abordadas são pessoas de bem. E que não... Como não devem, né? Não temem. Então, após a abordagem, são liberados ali e seguem. Infelizmente, se você tiver com pressa e for abordado, infelizmente, né? É um mal necessário pra segurança coletiva. Você vai ter que perder um pouco de tempo ali, naquele momento ali. Mas, é aquela parcela de contribuição que, às vezes, a gente tem que dar, né? O bem coletivo. Imagina se a polícia não pudesse realizar a abordagem demais. A gente falou que o veículo é alugado. Muito comum aí, a galera, às vezes, não tem veículo. Às vezes, aluga um veículo pra rodar. De motorista de aplicativo, né? Pra tirar sua grana ali. Paga o aluguel. E ainda... Consegue tirar uma grana ainda. Liberado. Liberado. Mais um. Nada de listo. Liberado. Mais tarde, já em outra comunidade, fomos designados na operação pra prevenir possível guerra por disputa de facções. Nos deparamos com os indivíduos suspeitos e, na abordagem, um deles... Um deles deve ter fugido. Corre! Vamos jogar pra ir de moto, mas segue a pé. Corre, Caleb! No rio é raro a gente ver uma cena dessa, assim. O policial vai entrar na comunidade correndo assim. Opa! Eita! Uma coisa na mão dele ali, hein? Não deu pra ver direito. O colega caiu aí. Fiquei a chamada do vídeo e tava falando justamente desse aí. Caiu na frente do criminoso. Parou. Deve ter se machucado. Vem cá, vem cá! Ó, o filho chegou. Ele atirou em mim, cara. Aí, ué, ia atirar. Devia estar armado, então. Vem entrar nessa casa aqui, pô. Aí, chega aqui, eu tropecei, pô. Deve eu tirar o ferro, pô. Aí, eu caí assim pra ele, assim, ó. Aí, voltou e correu pra lá. Sufoco, hein? Fui. Tava armado, pô. Quem mora aqui? Conhece ele? Eu tava armado, pô. Eu tava minha cachorra latina. Conheço, eu moro ali. Ele não viu, não, pô. Eu chegando aqui. Conheço desde a infância. Eu moro ali, ó. Zé Pequeno. Mora ali na segunda casa ali. Ai, ai. Ele correu, correu. Eu fui correndo. Aí, ele parou de correr. Quando ele foi entrar aqui, eu... Eu tava armado, pô. Tipo, eu conheço. Ele nunca vi, pô. Não, eu cheguei. Na verdade, eu nem vi o que aconteceu aqui, né? Cheguei aqui agora. Caralho, meu. Ninguém vê nessa hora, né? Ele tá lá. A própria comunidade. O criminoso é tão bom, né? Que se a comunidade contribuir, assim, de forma aberta, né? Obviamente que numa gravação dessa, não poderia aparecer, né? Mas se o criminoso descobre, não ia ficar bom pra família. E isso que é importante, quando fizer uma denúncia, assim, fazer de forma anônima. Jogo não, pô. Eu ainda fui correr, aí parei ali. Vou procurar algum policial que você confie aí pra relatar o que aconteceu aí na sua comunidade. Aí, ó. Trabalho da polícia militar. Muitos criticam o nosso trabalho, mas poucos sabem e valorizam o risco que corremos ao sair para te defender. Deixamos nossos familiares em casa sem a devida certeza que voltaremos vivos. É esse aí, o trabalho da polícia militar aí. Parabéns aos colegas policiais militares aí, que realizam diariamente abordagens policiais e muitas vezes não são reconhecidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se quiser acompanhar conteúdo policial, principalmente sobre a polícia civil do Rio de Janeiro, inscreva-se aqui no canal. E deixa o like também, assim você pode me ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Eu publico semanalmente aqui conteúdo e estamos retornando aí com o conteúdo de react do canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários o título do vídeo, canal, ou de repente indique aí algum canal que também tenham vídeos aí pra gente reagir também. Forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto. Feliz Natal e Ano Novo aí pra você também aí, concurseiro, concurseira, e você que gosta do meu canal aqui, que gosta desse tipo de conteúdo. Forte abraço, meus jovens. Feliz Ano Novo. Tamo junto. Feliz Natal e Ano Novo.